Agora eu vou fazer uma pergunta. Qual o Aracaju que você vê pela janela? Nessa reportagem especial, pelos 163 anos da cidade que você vai ver agora, nós vamos mostrar alguns desses olhares aqui na nossa bela Aracaju. Se levantar e ver esse clima muito bom aqui, que aqui é um lugar alto e a gente vê de tudo. O Aracaju é uma cidade boa, tranquila. Me sinto com orgulho em ser seripano e vencer todos os obstáculos junto com os meus conterrâneos. Eu sobrevoo o Aracaju praticamente todos os dias com uma sensação de tranquilidade indizível. Eu chego em casa, às vezes com o corpo cansado, mas a mente totalmente renovada. O olhar da minha janela é esse, né? Mas daqui também eu consigo olhar a janela de tantos outros aracajuanos que tem um outro ângulo, né? Cícero Romão é barqueiro. Vive de transportar passageiros com sua tototó. São dezenas de viagens todos os dias da Barra dos Coqueiros a Aracaju. Uma travessia prazerosa e compensadora. É assim todos os dias, das 5h45 da manhã às 7h da noite. Enquanto transporta os passageiros, o Romão tem uma visão privilegiada da cidade. Quando você olha Aracaju, de Barra dos Coqueiros para cá, entre uma viagem e outra, qual é a sensação, Romão? É gratificante que a gente vê o quanto Aracaju está crescendo, apesar de não ser daqui seu alagoano, mas me sinto nato, sagipano nato e aracajuano. Do rio para as ruas, onde é possível sentir uma Aracaju mais viva. E é de dentro de um coletivo que a gente segue viagem. E quem leva todo mundo é seu Júlio, motorista integrado ao sistema de transporte público de Aracaju dos mais antigos. No seu olhar, a impressão nítida de quem traz para a lida um misto de satisfação e novas expectativas. E é da janela do busão, mesmo em meio a um trânsito muitas vezes caótico, que seu Júlio renova o amor por esta cidade. Uma missão nada fácil, transportar vidas e com segurança. É assim há quase 30 anos. São 7 horas de serviço por dia. É desse jeito que seu Júlio segue, um olhar na janela e o outro no trânsito, o suficiente para sentir Aracaju. Eu vejo de bom as pessoas pacatas de Aracaju, os conterrâneos, entendeu? E a paz que nós temos, né? E vendo o nosso Aracaju crescer cada dia mais, né? Se desenvolver. É da janela deste imóvel que o segurança Antônio Carlos vê Aracaju despertar. As grades são reflexo de uma cidade que cresceu e precisa se proteger. A residência fica em um dos pontos mais altos da zona norte de Aracaju, o bairro Cidade Nova. É daqui que há 20 anos o moço simples espia, vigia e ao mesmo tempo contempla. É uma sensação muito boa, né? De a gente chegar em casa, sair do serviço, chegar em casa e abrir a janela e ver o mar. Porque é muito importante que eu fique lá de maré e eu gosto muito de mar. E a gente levantar cedinho, abrir a janela e ver o mar, né? As pessoas, tratar bem a gente. É uma sensação muito ótima aqui pra nós. Da zona norte à zona sul, é do décimo andar do prédio onde mora que há 15 anos a promotora de justiça Elza Missano enxerga uma Aracaju atraente. E mesmo quando traz trabalhos para casa e apesar de conhecer tão de perto os problemas da cidade, é possível para ela ter um olhar diferenciado da aniversariante que completa 163 anos. Aracaju e os seus contrastes. É daqui desse ponto alto que é possível sentir uma cidade agitada com o passar dos carros, das pessoas e ao mesmo tempo, uma paisagem deslumbrante que acalma. Esse espaço aqui é um espaço, na verdade, maravilhoso porque a gente consegue contemplar toda a beleza da cidade. Mas ao mesmo tempo, de forma poética, você consegue observar as pessoas no ir e vir, né? Dos dias, das atividades que fazem normalmente e nos faz exatamente esse processo de reflexão, de que a gente tem que parar, né? A gente tem que parar pra refletir, pra raciocinar, pra fazer um encontro com o seu eu interior, pra descobrir tantas outras Aracajus dentro dessa cidade. Visão privilegiada mesmo, quem tem é este oficial. Aracajuano de Nascença, Fernando comanda a tripulação do GTA, o grupamento tático aéreo da Secretaria de Segurança Pública. Comissões diárias no combate à criminalidade e no resgate e transporte de vítimas de ocorrências graves, ele se diz renovado em cada patrulhamento, principalmente no retorno para casa, quando é possível sentir pela janela da aeronave um Aracaju vista por poucos. Já são mais de 2.500 horas de voo ao longo da carreira. O GTA já existe há 10 anos e o Tenente Coronel está no grupo desde a fundação. O prazer de estar voando sobre a nossa cidade, que, digo aqui, é linda. A visão de cima do Aracaju é indizível, realmente, só quem vê sabe quanto é emocionante. E você sendo daqui, então você tem uma sensação muito mais prazerosa e espero continuar fazendo isso por muitos anos, porque é o que me faz viver bem em Aracaju. Aracaju de longe, de perto, que traz em seu contexto a calmaria de cidade do interior e a agitação dos grandes centros urbanos. Aracaju e suas janelas, seus pontos de vista, de gente como eu, como você, que às vezes só espia, outras vezes vai além. No rio, na rua, embaixo ou bem lá no alto, somos milhões de 163 olhares. Vigilantes, torcedores, entusiastas da esperança de um Aracaju cada vez melhor. Foi então que eu te vi diante do mar Ah, meu amor, vem me abraçar E a luz do abajur A me dizer que só você Aracaju Aracaju Ah, meu amor, vem me abraçar E a luz do abajur A me dizer que só você Aracaju Linda minha cidade, né? Que tal ver Aracaju pela janela da alma? Parabéns, Aracaju!